E aí pessoal, seguinte, eu tava precisando catar a habilidade aqui do Tusca, pra quem não sabe, o Tusca é um minigame, ele tem bastante coisa interessante aqui na aba de recompensas, tem luvas, sets, armas, visual, estético, e os recursos que são mais importantes, que é o motivo de eu estar aqui. Eu tô querendo catar o recurso da Ira, que é um recurso muito bom pra quem faz extermínio, e também pra quem vai ter PP até. Eu achava que o minigame era um bicho de sete cabeças, mas é muito fácil, eu vou explicar pra vocês como funciona. Eu vou catar o recurso neste minigame que eu for fazer agora. Então vamos lá, primeiramente você não precisa ter equipado nenhum item, nada, e nada no inventário também, porque é um minigame safe, você não vai morrer, beleza? Calma aí, antes de eu começar. Galera, pra vocês chegarem aqui, simplesmente teleporta aqui no deserto de Alcaride, perto do acampamento do Mandoleiro, e corre pra esquerda, e vai ter uma poça d'água mais ou menos aqui, vocês mergulham, e vai entrar aqui no Tusca, certo? Chegar aqui, é só tirar os itens, e bora, entra na barreira mágica, são quatro partes de minigame, tá? São quatro estilos diferentes, e o importante é você conseguir coletar 25% de anima em cada uma, porém tem uma parte que é bem mais difícil, que é o da chama, que você tem que ficar botando fogo nos barulhos dos tentáculos, e aquele lá é difícil pra você conseguir 25%. Esse daqui, ó, é aleatório, viu galera? Já explicando, esse aqui é aleatório, tudo aleatório. Esse minigame aqui é o seguinte, você precisa construir o mastro, né, pra você conseguir levar o raio ali no núcleo, beleza? Vai dar umas quatro, cinco, uma retada, você já corre pra construir o outro, beleza? Quando ele construir, vai ficar caindo um raio aqui, corre pra fazer o outro, só de dois em dois, beleza? Não precisa focar nos quatro, não. Aí ele vai cair um raio, a hora que você construir esse mastro, aquele ali vai destruir, vai ser uma energia. Corre nele, pega a energia e leva pro núcleo, puxando, fazendo uma cruz, beleza? Prepara o movimento. Ó, pega o raio, coloca pra construir o outro mastro ali, vai puxar ele aqui no centro, e aí vocês vão fazendo essa cruz, teria esse movimento de cruz. Ó, já peguei um sete por cento, tá construindo aqui, aqui ele vai destruir, eu vou construir esse, atrair o raio, e já vou colocar pra construir o outro mastro. Depois de pegar os 25 por cento, Ó, se você sugou todo o animal que podia nessa ilha, beleza? Agora a gente pode ficar parado e esperar até a barrinha de cima terminar aqui, né? Chegar nessa parte aqui, aí vamos direto pro próximo minigame. Que é muito massa, né, Werder? Não medo nada. Vamos lá, pulou. Segundo minigame, vamos ver qual que vai ser. É o fogo, é o mais chato, é o mais difícil de coletar os 25 por cento. Isso aqui é simples, vai cair os fogos, você pega o fogo sagrado, e corre pra ficar batendo nos tentáculos, beleza? Só pra ficar fazendo esse movimento. O fogo vai queimar por 30 segundos, quando ele estiver chegando no fim, você corre lá, e pega mais fogo. Se você tentar aqui, vai ficar nascendo mesmo, beleza? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Geralmente é que agora a gente deu sorte e pegamos do lado Mas geralmente vem o de trás, você tem que dar a volta completa, beleza? É só ficar fazendo isso Carrega, vai carregar por alguns segundos Aí você já precisa seguir o caminho Pegamos o de trás, vamos ter que dar a volta Tem que dar a volta completa, não tem como voltar por trás Só tem apenas um caminho Se você não der a volta, ele vai ficar lá Tem que bom Ele só vai mudar quando você der a volta e começar a carregar a pedra, beleza? Obrigado 70% Vamos precisar cortar ela para pegar as ervas Triturar ela no inventário E ir colocando nas raízes até chegar nos ervas Já que apareceu uma vinha aqui Corta Não se preocupa com as coisas aqui, os tentáculos Só corta Vai pegando uma erva misteriosa Vai cortando o máximo possível Porque o necessário nesse minigame agora É pegar a semente de uma árvore que vai nascer E devolver ela na árvore central Para ganhar bastante anima Certo? Está cortando Corta, deixa nascer O bom é fazer tudo de uma vez Quando nascer na frente da raiz Aí sim você para e corta Mas de início eu recomendo pegar bastante erva Para já fazer duas, três de uma vez Só mais uma já dá Vou fazer duas pelo menos eu acho Vamos lá Doze Tritura ela rapidão aqui Só clicar em cima dela Vai na raiz Coloca o pó E vai esticando a raiz até chegar na árvore Até chegar no símbolo de airblood Vai nascer uma árvore Na próxima Pega Pega a semente Põe na árvore Já ganhando bastante pontos 78% Uma filha da puta de tentáculo em cima Aí roubou tudo Sem novidade Vamos seguir Não vai ter como matar o tentáculo Porque estou sem arma aqui Já tem bastante vinho aqui do lado Corta Corta Vamos tentar fazer dois de uma vez Já vai dar ponto para caramba Vamos ver Tchau Tchau Beleza, acho que 10 já dá. Pega a semente e leva lá, correndo, 87%, pessoal, 95%, pessoal, tudo bem, tudo bem, não tem tempo ainda, sabe que vai dar pra fazer 100%, tem tempo, hein, bom, aqui já dá, pessoal, puta merda, vai dar pra fazer 100%, olha que maravilha, pega a semente, leva na árvore, GG, galera, 100%, já era, agora é só esperar, acabar, e, velho, é isso, é muito fácil, o minigame é um pouco demorado, é uns 15 minutos, 20 minutos no máximo, beleza, mas 5 vezes que você faz, 1 horinha que você gasta aí do teu dia, você pega a habilidade tusca, que é muito boa, e eu super recomendo, beleza, espero que tenha entendido aí, os minigames são 4, o do raio, o da árvore, o do fogo, e, qualquer outro mesmo, e o da corrida lá, da agilidade, beleza, dá o like aí no vídeo, se inscreve pra fortalecer, e tamo junto, próximos vídeos, PVP, ok? vamos ver quanto por cento deu, ganhamos mil anima, vocês se der 100% em 4 vezes que vocês jogarem, vocês conseguem comprar a recompensa, certo? vamos comprar aqui o nosso recurcinho, deixa eu ver lá, maravilha, GG, valeu, tamo junto!